E ele estava lá com a gente, foi muito bom o aniversário que faz com eles Eu estou feliz de estar a companhia aqui dos nossos irmãos indígenas Quantos aqui já viram o índio assim de perto? Não lembra de sua mão, já viram assim? Qual está vendo hoje? Ninguém viu? E quantos está vendo o índio hoje aqui, o índio hoje, assim, pela primeira coisa? Muito bem, muito bom isso aí Isso é gostoso, não é? Amém? E o campo de Minas Gerais, é um campo que a gente ama muito Às vezes a gente vai até o Governador Valdez e mostramos ali o Patrícia Matiel O pastor Willis Pajol, entre o piloto do Antônio também Já tivemos o prazer de estar registrando o nosso pastor Dandino Na cidade de Tuiu, Tava E também nós tivemos na cidade de Santa Igreja, ministrando ali Na igreja onde é presidida, o pastor José Luiz Pajol, Jesus Dandino Tivemos o prazer de estar ali conhecendo a história, o campo da nossa grande Minas Gerais Que é um estado que eu prezo, que eu admiro muito E um estado que eu estudar muito bem É um estado que a gente chega sem roupa e volta vestido Chega sem sapato e volta calçado O estado de Minas Gerais É o estado de Minas Gerais Amém? Deus abençoe a todos os mineiros Que aqui estão E a todos os que compõem também a agência terrestre de outros estados Amém? Então quero convidar aqui, amigos Na realidade, hoje nós fizemos um documentário Estamos retornando De uma longa jornada Onde nós tivemos esse final de semana passada No domingo O dia inteiro Nossa irmã Silvana já não é mais Não pode ser que é mais mulher Já é índia, chabote, né? A nossa irmã Silvana é missionária da exadeira Nós temos um documentário que foi feito ali no computador No celular E nós gostaremos muito de rodar ele aqui Mas nem parece que não O computador ali não está aceitando, né? O sistema não está aceitando ali Para rodar esse vídeo E aí nós vamos ter que rodar um outro vídeo Não aceitou não, né? Não aceitou o vídeo Porque ele mostrava os irmãos lá dentro das aldeias, né? Fazendo o trabalho que foi feito Nossa irmã Silvana Nossa irmã Zequinha Distribuindo balas para as crianças lá nessas aldeias Fizemos almoço ali E enfim Gozamos da companhia de dois chabantes Que é muito difícil tirar alguém de lá das aldeias Mas a gente não somos conhecidos Somos de casa, né? Graças a Deus já tem 99 Quem trabalha com as etnias E alcançamos a etnia chabante E hoje temos a aldeia Tritopá Na região de Nova Gassaré No estado do Mato Grosso No baixo do Araguaia E Hoje a gente fruta do carinho E do poderio Do cacique Que Zé Capeira Que é o cacique E temos confiado Este trabalho E nós estamos aqui para divulgarmos O trabalho da aldeia Tritopá E para também falarmos Da sua necessidade E para também levarmos Alguns donativos Que com todas as certezas Serão bem aceitos Ali Nas nossas aldeias Amém? Tem como rodar já E agora já está pronto Ainda não? Não tem como? Então eu gostaria Queridos De Chamar aqui o nosso irmão Euclídeo O mais jovem Para vir até aqui a frente Isso Vem até aqui a frente Ele vai estar falando aqui em chamante Ele não vai estar falando em português Darcy Avisa ele Para não falar em português Aqui Um pouquinho Que ele sabe É para ele falar só chamante Só chamante Ele vai falar aqui Tá bom? Ele vai falar só chamante E logo após Eu quero chamar Já o Darcy Que já está aí No caminho Cacical No caminho cacical Que com toda a certeza Será Em cacique do amanhã E Uma das coisas Mais bonitas Pastor O Alexandre Que eu tenho achado É que há uma chamada Pastoral Na vida deste jovem Do Darcy Uma chamada pastoral Até agora Nós estamos indo Retornando E nós queremos já levar Todo o material É o ponto dático Teológico Para quê? Para que ele Estar fazendo Curso básico Em teologia Entrando No rodo Ministério Como um operador Como um diálogo Para quê? Para amanhã E ser um pastor Abençoado E estar também Palestrando nas igrejas E retornando E levando os donativos Para a sua vida Amém Amém? 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 Amém Glória a Deus E esse estado É o estado Que manda roupa Para a gente Que cuida da gente Lá naquele mato Fica à vontade Pode falar Para amanhã E o resultado Amém? Sim Lá não Agradecimentos Agradecimentos Amém. 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 Ele falou aí no seu idioma chamante. Agora nós queremos, nós queremos colocar esse... Coloca pra mim esse pequeno CD. Nós vamos rodar uma parte de chargote também. Mas eu quero chamar aqui em nosso irmão, o jovem Darcy, operador Darcy, pra vir até aqui a frente.